Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Andresa, do componente de Geografia, e agora vamos iniciar aí a nossa revisão de número 2. E agora nós vamos iniciar o nosso segundo momento da revisão para relembrarmos aí os conteúdos dessa unidade 3, onde nós falamos sobre os conflitos de terra, falamos um pouco sobre reforma agrária, falamos sobre blocos econômicos e também falamos sobre globalização, inclusive a globalização que está aí no nosso dia a dia, como nós vimos aí durante a nossa aula. Então vamos relembrar, vamos revisar aí alguns desses conteúdos. A gente vai começar falando sobre a questão aí das terras, a posse de terras, os conflitos que ocorrem em torno disso. Então aí na imagem, eu já coloquei para vocês, nessa imagem, para a gente observar a questão territorial indígena, que é aí uma questão bastante discutida com relação à posse de terras, briga com os fazendeiros, entre outras questões. Então elas vão envolver principalmente os poceiros, esses conflitos, e grileiros, não apenas nas terras indígenas, mas terras também que não são utilizadas, que não tem ali uma utilização voltada para alguma atividade econômica. Esses conflitos, eles também envolvem os indígenas, como eu comentei com vocês, né? E a gente pode observar aí nessa imagem, olha, observem a imagem aqui ao lado. Então eles colocaram aí nos cartazes, terra protegida, governo federal, mas fica o questionamento, né? Que terra é essa que está protegida, né? Quem é que está protegendo essa terra? O governo federal deveria estar ali ao lado, né? Protegendo as terras dos indígenas, mas a gente tem vários conflitos ocorrendo relacionado aí a essa questão territorial, né? A terra dos indígenas. Aí temos também os seringueiros, né? Como a gente pode observar, os pequenos proprietários também legais de algumas terras, que vão se envolver nesses conflitos relacionados aí aos territórios, lutas armadas também ocasionando inclusive a violência, né? Trazendo mortes, como a gente pode observar aí nos últimos anos, né? Alguns conflitos que vêm crescendo bastante relacionado a essas questões territoriais, relacionado à posse de terra, né? Se você, por exemplo, colocar aí no Google, der uma leve pesquisada, né? Uma rápida pesquisada sobre conflitos territoriais com relação à posse de terras indígenas, ou então até mesmo envolvendo aí outras pessoas, você vai encontrar notícias bastante atualizadas, né? Relacionados a essa temática. E aí a gente lembra da questão da estrutura fundiária, né? Aí eu coloquei pra vocês a estrutura fundiária, ela nada mais é, gente, que a organização aqui, olha, das propriedades agrárias, né? Voltadas aí pra atividades da pecuária, atividades da agricultura, atividades do setor primário, né? E aí a gente fala do Brasil, né, gente? Essa estrutura fundiária, ela tem no mundo inteiro, tá? Como é que essas terras, como é que essas propriedades estão organizadas? E aí a gente volta essa temática para o nosso país, né? Para o Brasil. Aqui, olha, no Brasil, a gente vai encontrar uma extrema concentração da propriedade. E o que que é isso, gente, né? O que que é essa extrema concentração? A gente vai observar, gente, as terras, elas vão estar ali nas mãos de poucas pessoas. São muitas terras aí, o que a gente chama de latifúndio, e estão aí nas mãos de poucas pessoas, né? Então, ali a gente vai encontrar essa concentração fundiária aqui no Brasil, né? Nessa concentração dessas propriedades, nessa organização, nessas terras aí relacionadas à estrutura fundiária do Brasil. E a maior parte da produção é voltada para a exportação. Aqui a gente encontra também uma outra questão, que eu vou comentar com vocês. Então, aqui marcando, exportação, é só para a gente relembrar, né? Eu estou comercializando com outro país, tá? Exportar, a gente tem o importar, né? Quando você compra ali de um outro país, você está importando um produto. Quando você está exportando, você está comercializando e vendendo aí para outro país, tá bom? Então, a gente também tem essa questão na estrutura fundiária do nosso país, né? Porque a maior parte do que é produzido aqui é exportado. Consequentemente, a gente vai esbarrar numa problemática, né? Que é o abastecimento de produtos para o nosso próprio país dentro dessa estrutura fundiária, tá bom? E aí, temos uma melhor classificação das propriedades, né? Como é que elas estão divididas dentro dessa estrutura fundiária? Dentro dessa organização dessas propriedades agrárias, né? Então, para uma melhor classificação aqui das propriedades, né? Dessas propriedades agrárias, a gente tem uma padronização, né? Então, foi preciso aqui, olha, padronizar esses imóveis rurais, né? Ou essas propriedades agrárias, denominadas aí de módulos fiscais e módulo rural, né? Então, ficou dividido dessa forma. E para a gente estabelecer o módulo rural e fiscal, a gente vai analisar três aspectos, tá bom? Então, gravem aí, para essa organização fundiária, dentro dessa estrutura fundiária da organização dessas propriedades, a gente vai levar em consideração esses três aspectos. Aí, a gente vai observar os três aspectos. Nós temos a localização, que é muito importante, gente. Você vai, por exemplo, comprar uma terra, você vai querer saber a localização. Por quê? A localização, ela vai te direcionar aqui, olha, para esse outro ponto, que é o clima. Você vai querer comprar uma terra em uma área onde tem escassez de água, onde o clima, ele não vai ser propício ali para aquele tipo de cultivo. Então, tudo isso você vai ter que analisar de acordo com a localização. Consequentemente, a gente vai ter outros pontos, né? Além da localização, a gente tem aí a fertilidade, né? E aí, eu mostro para vocês, olha. Nessa imagem aqui, a gente tem uma imagem da seca na região nordeste, aqui no Brasil. Então, se a gente for observar, olha, esse solo, ele está aqui todo dividido, né? Está seco. O que aconteceu aí, gente? Nesse solo, ocorreu o processo de desertificação. Então, a desertificação nada mais é que o empobrecimento desse solo. E a gente vai observar isso muito na região nordeste, devido a vários fatores, né? A localização, a questão climática, mas também a questão relacionada ao tipo de agricultura que foi adotada há muitos anos, principalmente no período da colonização, né? Onde a agricultura, eles cultivavam aí apenas o item durante muito tempo, né? A gente tem a cana-de-açúcar, entre outros cultivos, mas a cana-de-açúcar contribuiu muito para isso porque durante muito tempo foi cultivado, foi praticado esse tipo de agricultura ali e o solo, ele acabou perdendo aí a sua fertilidade, né? Os seus nutrientes. Então, ele se tornou impróprio para a atividade aí da agricultura. E além da localização, fertilidade e clima, a gente tem também o tipo de produto cultivado, né? Isso também vai influenciar na classificação dessas propriedades rurais, dessas propriedades agrárias, né? O que que você vai cultivar? Aquele solo, ele vai estar apto ali para o tipo de cultivo? Então, tudo isso você vai analisar aí com relação a esses módulos fiscais ou rurais, né? Que são essas propriedades agrárias, né? Como é que você vai utilizar ali aquela terra? E aí, na estrutura fundiária, a gente tem também, né? Que depois dessa padronização que a gente acabou de observar, foram estabelecidas, olha, as categorias, tá? De propriedade. Então, primeiro, a gente tem aquela classificação, né? Essa padronização. Aí, a gente vai observar o quê? A questão da localização, a questão do tipo de produto, o clima dessas terras. Aí, a gente tem as categorias de propriedades, que elas podem ser classificadas em mini-fúndio. Então, aqui a gente já sabe pela inicial aqui mini, né? Que é um pedaço de terra pequena, né? Diferentemente aqui do latifúndio, que já vão ser grandes áreas aí de terras, áreas extensas, né? E no latifúndio, a gente vai se deparar com o latifúndio dentro dessa classificação de dimensão e também o de exploração, né? Que a gente vai já observar. O de dimensão, você vai utilizar ali para praticar a atividade da agricultura, principalmente voltada para exportação, como a soja, o milho. Então, você usa esse tipo de terra, esse tipo de latifúndio, né? Para esse tipo de atividade, tá bom? Então, você vai praticar uma atividade da agricultura, né? Você vai cultivar algo ali, mas sempre voltado para exportação. E nesse tipo de terra, a gente já vai observar a mecanização, a gente também vai observar a ausência da mão de obra humana. Por quê? Se eu tenho mecanização, significa que eu não preciso ali de mão de obra, né? Então, eu preciso mais de máquinas, né? Que é o que ocorre nos latifúndios, a mecanização do campo. E aí, temos os latifúndios por exploração, né? A gente vai falar sobre esse tipo de latifúndio também, que está relacionado à questão aí da valorização, né? Da especulação imobiliária. E além disso, temos também a empresa rural, tá bom? Que a gente vai observar aí, cada um deles que já vai ser mais voltado para a atividade do cultivo, né? Dentro dessa atividade econômica, para abastecer o próprio país, tá bom? Já não vai ser mais para exportação, vai ser para abastecer aqui mesmo no Brasil, por exemplo. E aí, vamos ver as características. Temos o minifúndio. Aqui no minifúndio, olha, a gente tem uma imagem e dentro dessa imagem a gente já pode observar, né? A gente tem aí uma casa bem comum aqui da região do Amazonas, né? Onde a gente tem ali a própria família trabalhando no campo, cultivando aí itens, que vão abastecer o mercado, gente, local, né? Diferentemente dos latifúndios, que ele já vai abastecer o mercado num outro cenário, né? Já num cenário global, né? Por quê? Ele vai exportar. Então, aqui a gente tem o minifúndio, que são pequenas propriedades rurais, né? Responsáveis aí, olha, por cerca de 70% de todo o alimento consumido no país, tá bom? Então, esses pequenos agricultores nos seus minifúndios, né? Nessas pequenas propriedades rurais, eles vão utilizar essa atividade, né? Com a mão de obra familiar, para abastecer ali o local ou até mesmo o regional, né? Então, o que é cultivado, por exemplo, em outros municípios, abastece aqui a cidade de Manaus, né? O cheiro verde, a cebolinha, a couve, alface, tomate, entre outros itens da agricultura, que são cultivados, né? Nesses minifúndios, nessas pequenas propriedades, e acaba abastecendo ali o mercado local ou até mesmo regional, né? Nas áreas ali nas regiões mais próximas. E aí, temos o latifúndio por dimensão. Então, a gente tem o minifúndio. Já o latifúndio por dimensão, ele vai corresponder aí a grandes propriedades rurais, né? Diferentemente do que a gente viu ali com relação ao minifúndio. E essa atividade vinculada aqui à agroindústria, né? Então, a gente tem aqui produtos que geralmente, eles são voltados aqui, olha, nunca esqueçam, tá bom? Ao mercado externo. Então, você vai exportar aí esses produtos. Olha, aqui na imagem a gente observa extensas áreas de cultivo, né? Então, são os latifúndios, que tem uma área bem maior do que a gente viu na imagem anterior. Olha, vou voltar aqui, aí vocês vão comparar, olha. Ali a gente tem a casinha e aí a gente observa ali ao fundo o trabalhador rural, a pequena horta dele. E já nessa imagem, olha, a gente já tem extensas faixas de terras, né? A gente nem observa aquela casinha ali, já é bem diferente a paisagem, né? Dentro dessas propriedades agrárias aí, nessas diferenças de latifúndio e minifúndio, tá bom? Só pra gente entender essas diferenças. E aí, seguindo a estrutura fundiária, a gente já viu essa classificação, latifúndio, o minifúndio. E aí, nós temos também, na próxima cartela, a reforma agrária, né? Que a gente também estudou nessa unidade, pra gente relembrar que nada mais é que a redistribuição de terra de maneira igualitária, tá? Então, na teoria, gente, é isso aqui, olha, redistribuir as terras, né? Pra que todos possam utilizar, principalmente, aqueles latifúndios de exploração, né? Que são aquelas terras que não estão sendo usadas, que estão ali paradas. Onde o proprietário, né? Que é o latifundiário, ele tá só ali esperando aquela terra ser valorizada, né? Crescer ali o seu valor no mercado imobiliário, pra ele repassar, né? Pra ele vender ali aquela terra. E aí, a gente tem essa questão, né? Relacionado à reforma agrária. Aí, nós temos essa redistribuição de terras. Temos também a mudança efetuada pelo Estado, né? Que pode ocorrer nessas terras que não são aí, que não estão sendo utilizadas. Aí, a gente tem desapropriar grandes fazendas, né? Inclusive, um problema dessa concentração de terras, dessa concentração fundiária no Brasil, não é um problema atual, né? É um problema que vem desde a questão ali da colonização dos portugueses, dos europeus de uma forma geral, aqui no nosso país, né? Onde eles distribuíram as terras lá no início, por exemplo, em capitanias hereditárias, né? Então, isso já contribuiu pra essa concentração aí de terras. E distribuir essas terras, né? Transformar esses lotes de terras no que a gente pode chamar em minifúndios, né? Pra pequenos agricultores, pra que eles possam utilizar aí essas terras, né? Então, na teoria seria isso, né? Mas a gente viu aí que, de fato, isso não acontece aqui no Brasil. São vários grupos, né? Grupos maiores, grupos macros, né? Que lutam por essa questão aí, desses conflitos que ocorrem nas terras e também de obter aí, de fato, né? Essa redistribuição dessas terras. E aí, vimos também que a terra, ela possui uma função social, né? A gente observa, fala sobre a questão econômica. A terra, ela também tem esse sentido aqui para a sociedade, né? De você utilizar aquela terra, contribuir ali financeiramente pra economia, mas também pra subsistência, né? Da sua própria família. Servir aqui para produção de alimentos, né? Mas também de matéria-prima que vai ser utilizada aí por outras indústrias, né? Gerar emprego, né? Então, toda essa questão social, gerando emprego para o trabalhador de campo. E falamos dessa dificuldade, né? De promover aqui a reforma agrária, né? Então, todos esses pontos, né? Servir para a produção de alimentos, obter matéria-prima, gerar emprego, redistribuir essas terras de maneira igual. Mas a gente cai aí sobre várias questões e a gente tem muitas dificuldades aí com relação a essa redistribuição. Falamos também, agora mudando de assunto, né? Sobre globalização. E aí, a gente observa na globalização, os lugares, eles estão conectados, né? A uma rede de fluxos controlados a partir aí de poucos centros de poder político e também econômico, né? E dentro desse fluxo, a gente tem a circulação de pessoas, de bens materiais e imateriais, né? Dentro de todo esse fluxo que a gente vai chamar de globalização. Aí temos o fluxo de informações, onde temos os jornais, as revistas, os rádios, né? Onde a gente pode obter informação, na televisão e também hoje na palma da nossa mão, né? Os smartphones, os celulares aí com a presença da internet. Então, hoje em dia, se você for notar, todo mundo está interligado, né? Que está conectado através desses cabos de fibras óticas e satélites, né? Inclusive, a gente, né? Está se comunicando aqui através da internet, através também da transmissão em satélite, né? Apesar de vocês estarem aí do outro lado me assistindo, mas a gente acaba ficando mais próximo por conta da globalização, né? Que veio justamente para diminuir essas distâncias. E aí, temos o veículo de difusão de informação que mais tem crescido, né? Que é a internet, principalmente agora nesse período da pandemia, né? A gente observou essa questão, apesar de uma grande desigualdade, gente, com relação às pessoas que não têm acesso, mas esse sistema de informação, ele cresceu, né? A internet, aí a gente tem a difusão das informações, né? E aí, a gente observa dentro disso, nós temos a questão da cidadania global também, que a gente vai falar, né? A possibilidade aí das manifestações populares organizadas aí via as redes sociais. A gente estava falando anteriormente ali sobre a questão territorial, sobre essa reforma agrária. E, né? Dentro desse fluxo de informação, essas manifestações, elas acabam sendo organizadas também pela internet, né? Um exemplo disso, a gente tem os protestos aí contra a ditadura, né? Que ficou conhecida como Primavera Árabe, lá nos países do Oriente Médio. E temos também os fluxos de pessoas, né? Através aí dos meios de transportes mais modernos, ocasionado pelo avanço tecnológico, né? A gente percebe que essas distâncias, elas também encurtaram, né? E a gente pode, através do lazer, ou através dos negócios, ou até mesmo educação, você pode se locomover de um lugar para o outro, né? Ah, eu vou para São Paulo participar de uma conferência sobre educação. Compro a minha passagem ali de avião e consigo me deslocar rapidamente, né? Quero visitar os meus familiares lá em Parintins, pego um avião e viajo para Parintins, ou então eu quero ir de ajato, né? Mais rápido, ou então eu quero ir de barco para conhecer toda a paisagem. Eu escolho aí o meio que eu vou utilizar até chegar naquele local, né? Então, essas distâncias, elas acabaram encurtando aí esse processo que a gente chama de globalização. Então, essa foi a nossa revisão, agradeço aí a vocês que estão assistindo, falando um pouco, relembrando um pouco mais, né? Sobre essas questões territoriais e também sobre a globalização. Então, até uma próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho